Música Galera, o vídeo de hoje é um vídeo meio sério, vai ter poucas brincadeiras no vídeo Essa semana eu fiquei um pouco chateado E vocês devem estar se perguntando por que eu estou chateado com o tema desse vídeo É porque uma famosa, uma mulher que grava vídeos aí pro YouTube, vocês já devem saber Falou que nessa semana, falou que galinha não pode dormir na árvore, que ela tem que dormir só no galinheiro Bom, eu não concordo muito com isso, eu posso provar sim que galinha pode dormir na árvore e não ter nenhuma doença Aqui ó, nessa árvore atrás de mim aqui, várias galinhas já passaram por esse galinheiro aqui E já dormiram nessa árvore e eram saudáveis galera, isso mesmo Não vá na ideia só de uma pessoa galera, se uma pessoa famosa falar que você não pode fazer isso Procure outra pessoa que entenda mais do assunto, não vá só por uma ideia Tenha outras ideias, tenha outras convicções de outras pessoas Que nem por exemplo, essa semana aí que surgiu esse comentário, a gente vai pôr a foto aí pra vocês Na foto vai estar mostrando o nome da pessoa né E ela falou que galinha tem que dormir no galinheiro 50cm de puleiro Que se você não tiver isso pra oferecer pra sua galinha, você pode criar um cachorro ou um gato E ainda por cima dentro de casa Além desse comentário ridículo que ela fez, ela foi grossa com o seguidor Uma coisa que você, se é digital influencer, você não pode tratar mal seus seguidores Porque eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês pessoas famosas que estão vendo meu vídeo Se você não tem inscritos e seguidores nas redes sociais, vocês não são nada Vocês seriam só mais um ser humano no planeta Então né, por favor, tratem bem os seus seguidores, os seus inscritos, respondam eles bem Eu posso provar sim, que galinha pode dormir na árvore As galinhas aqui, tem uma meia dúzia de galinhas aqui hoje Que elas dormem na árvore, tanto como angolas e os pavões também dormem na árvore Eles tomam vento, tomam chuva, tem sereno durante a madrugada E isso não prejudica nada na saúde deles Porque eles já estão acostumados com isso galera, é da natureza deles Se não existisse os seres humanos e eles vivessem na natureza Eles teriam que dormir nas árvores Os que não conseguissem dormir nas árvores Seriam predados pelos predadores naturais dele Como cachorros, entre outras coisas né Então galera, se você tem uma criação e ela dorme em cima da árvore Não tem nenhum problema Ah Gui, mas eu tenho uma criação no quintal de casa Ela dorme no galinheiro Tudo bem galera, se você não tem uma árvore, não tem problema Mas tire essa ideia da cabeça De que galinha não pode dormir na árvore Ela pode dormir sim, tanto que é um instinto da galinha Tá bom galera? Eu vou tentar buscar algumas fotos minhas Que eu tenho das galinhas dormindo na árvore Vou pôr no vídeo pra vocês verem Então galera, o vídeo de hoje era mais pra falar Que não vale uma ideia só de uma pessoa Galinha pode dormir na árvore sim Aqui esse vídeo eu não tô querendo fazer mal pra ninguém Eu não tô querendo contrariar a pessoa que escreveu isso Só não tô concordando com o que ela falou Querei que muitos criadores aí também não concordem Porque vocês pesquisam a galinha com os famosos Os famosos tentam imprimir na mente de vocês Que a galinha é um ser sensível A galinha não é um ser sensível galera Isso daí é coisa como a gente criador diz Coisa Nutella Galinha raiz, ela dorme na árvore Ela pisa no chão molhar Tanto que vocês podem ver que choveu aqui Tá um puro de um barro Elas tão andando no barro E o que vai acontecer Gui? Ah, elas vão ficar doentes? Provavelmente alguma vai pegar alguma Alguma freagem no pé Alguma vai começar a espirrar Mas isso é normal galera Porque choveu, a gente não pode mudar o tempo Ah Gui, concreta tudo aí Não, não é tão simples assim galera Se a galinha não pisar no chão molhado Não pisar na terra Ela não tem resistência Aí sim ela pode ser uma galinha sensível Mas pare de imprimir na sua mente Que galinha é sensível Ela não é galera Vocês tem que parar com isso Beleza? Então o vídeo de hoje era mais pra explicar Que galinha pode dormir na árvore sim Tá? Não vá pela ideia dos outros Não tô aqui pra brigar com ninguém Aqui Tá pensando que dá um sacador Se você vier e quiser me criticar Venha com uma crítica construtiva Pra cima de mim Tá? Não venha me apedrejar Porque você é um fã Dessa pessoa que escreveu Que você quer ficar do lado dela Tanto porque ela é famosa Galera Famosa ou não famosa Eu não concordo Isso é Vocês tem Cada um tem a sua opinião Beleza galera? Então vou ficando por aqui Agradeço a todos que assistiram esse vídeo Se você gostou Já deixa o like Coloque sua opinião aí embaixo Nos comentários Se galinha deve dormir na árvore ou não Se você tá a favor desse comentário Ou se você tá a favor do comentário que eu fiz Porque é a opinião de vocês né galera E eu gostaria de saber também E lembrando Venha com críticas construtivas aí nos comentários Beleza? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Falou